Bom dia pessoal do canal Renova Aqui. Eu sou Antônio Pereira da Seva e estou à procura da minha irmã. Essa irmã é uma irmã minha por parte de pai. Ela se chama Maria do Socorro e o nome do nosso pai se chamava Manoel José da Silva. Então ela foi embora e antes dela ir embora, depois que ela foi embora, eu nasci. Eu aí estou à procura dessa irmã minha e vou contar um pouco da história dela. Porque o meu sonho é encontrar essa irmã minha. Quem sabe que com ela, ela não lembra, ela sai muito pequena, muito pequena. Negócio de sete a oito anos. Mas quem sabe que com ela, ela não pode descobrir o lugar de onde ela veio aqui da região de Alagoas. Se foi de União dos Palmares ou de Champreta. Ou de Lagoa do Ouro, Pernambuco que já é. Porque já me deram as informações e essas informações eu estou juntando uma coisa com a outra. Para ver se ela descobre ou lembra. De onde ela estiver, por favor, entre em contato comigo. O telefone aqui de Alagoas é 082-993-6893-466. O número do meu telefone e o WhatsApp é esse também. Por favor, de onde ela estiver ouvindo esse vídeo, vocês divulgando esse vídeo, de onde ela estiver, ela entre em contato comigo para que eu possa um dia encontrar com ela. É o meu sonho encontrar com a minha irmã. E quero falar para você, vocês do canal, né? Canal Renova Aqui. Que não teve como eu mandar outra pessoa fazer o vídeo. Eu mesmo eu fiz esses vídeos, né? Porque não teve como eu mandar. Então peço a vocês, se vocês conseguem divulgar este vídeo, né? Para essa minha irmã, que se chama Maria do Socorro, que mora em Serra Talhada, aí em Pernambuco. Se ela estiver viva hoje, ela está aproximadamente com 64 anos, que tem 53 anos, né? E ela foi embora logo no início, de 64 a 63 a 62, mais ou menos assim, né? E no canto que ela estiver, aonde ela estiver, e lembrar da história dela, né? E ela estiver vendo este vídeo, né? Por favor, por favor, ela entre em contato comigo, né? Eu já mandei o número de telefone aí, vocês passam o número de telefone para ela, né? Eu moro aqui, no lugar chamado Bom Sucesso, Coruripe e Alagoas, aproximados, aproximados da usina Coruripe. Eu entro em contato comigo para me falar com ela. E Lequinha tinha morrido, né? Quando era ainda criança, né? E então, não sei, estou à procura dessas meninas. Eu vou mandar a foto do nosso pai, né? Para ver se ela ainda tem lembrança, né? De quando ela saiu da Fazenda Mato Escura ou do Morro Vermelho, né? Que eu não sei de onde foi, porque quando ela foi embora, quando esse senhor levou ela, eu nem nascido era. E então, o meu sonho é de encontrar ainda Maria do Socorro, né? Que hoje, mais ou menos, ela está com uns 60 e poucos anos, né? E de onde ela estiver, ela possa lembrar um pouco da história dela. Ela saiu, né, da Fazenda, ou Mato Escura ou Morro Vermelho, né? Município de Iati e um lado município de Agusbela, Pernambuco, né? A Maria do Socorro tinha mais ou menos de 7 anos a 8 anos. E Maria, conhecida por Liquinha, tinha de 6 anos a 7 anos. Aí, este homem levou e eu nunca soube de notícia dela, nem endereço, nem nada. Aliás, a notícia que eu tive dela por boca do povo, que ela tinha se casado, Maria do Socorro tinha se casado e mora em Sertalhada. E Liquinha tinha morrido e... O meu pai, ele morava em Xampreta, né? Aqui, em Xampreta, ou era Xampreta ou União dos Palmares, assim eu tenho a informação. Eu não conheço nenhum da família do meu pai, né? Então, ele ficou viúvo. E tudo que ele ficou viúvo, ele... Vem embora pra... Aqui, pra Pernambuco. Ele veio embora pra Pernambuco, né? É... Pra Fazenda Mata Escura, ou é Morro Vermelho. No município de Agusbela e uma parte é município de Iatí. Então, trouxe com ele duas meninas. E essas duas meninas... Uma se chamava Maria, conhecida por Liquinha. E a mais velha se chamava Maria do Socorro, né? Que... Ele trouxe com ele. Com ele, lá dessa região. Então, o meu pai... Se encontrou com a minha mãe. E com ela... Foi pai de dois filhos. Um com o nome de Carlos. E o outro, Antônio, que sou eu. E então... Andou um senhor por nome de Renal Ferro. Assim, me informaram que eu... Que eu não sabia. É... Que esse Renal Ferro pegou... Pediu as meninas pra tomar de conta das meninas. E ele chegou e doou as meninas... Pra... Pra... Pra esse Renal Ferro. Mas só que eu fiquei sabendo... Que as meninas foram criadas por um senhor por nome de Mané Jorge. Né? E... Então... Mané Jorge... Criou essas meninas. Né? Depois eu soube... Que uma dessas meninas tinha morrido. Né? É... Maria... É... Maria. Conhecida por Liguinha. E ficou Maria do Socorro. Né? Que... Ficou... Aí foi... Né? Crescendo, né? É... Ficando adulta. Aí terminou arrumando um casamento. E se casou. E eu vi falar, né? Pela conversa do povo. Foi com um rapaz de Serra Talhada. E ela mora em Serra Talhada. Só que eu não sei o endereço. Aonde ela mora. Né? Então... Eu resolvi... A mandar esses vídeos. Né? Pra... O canal. Né? Pra que... Pudesse divulgar... Né? Esses vídeos. E... De onde ela estiver. Beleza.